Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a questão do pedido de exame. O Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual se reuniu no último dia 28 de junho de 2023 para discutir propostas de atualização da Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279. E ali, entre outras deliberações, decidiu fazer uma tomada pública de subsídios para ouvir a população sobre a permissão de emendas a pedido de patente e sobre possível supressão do prazo de 36 meses para requerer exame. Então a proposta desse vídeo aqui é trazer alguns subsídios para estudo, não vou apresentar nenhuma proposta, é simplesmente trazer alguns estudos dessa área. O artigo 33 em questão da Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279, ele diz assim, o exame de pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado no prazo de 36 meses contado da data de depósito, sob pena de arquivamento do pedido. Bom, de onde que veio esses 36 meses? Nas descrições lá da Lei de Propriedade Industrial, que o projeto de lei original é de 1991, nessa primeira proposta de 1991, já havia o interesse então de fazer uma conformidade com a minuta do PLT de 1990, Tratado de Harmonização de Patentes, que no artigo 16.2 pontuado, documento PLT-EDC 3, de 21 de dezembro de 1990, ele traz essa questão dos 36 meses para pedido de exame. Esse PLT não estava em vigor, mas era uma recomendação para os países harmonizarem suas legislações. O Brasil, no CPI de 1945, no artigo 23, ele previa que, estando pedido em ordem, ele procederia desde logo ao exame técnico. Assim, o exame a requerimento não existia. O pedido de exame só começou a entrar na nossa legislação, no nosso sistema vigente, no nosso 71. Segundo Tinoco Soares, isso constitui chamado exame diferido, e era semelhante aos existentes na Alemanha e na Holanda. Isso aparece no livro do Douglas de Gabriel Domingues. O artigo 18, então, da lei de 1971, que introduziu esse sistema de feridos, dizia o seguinte, pedido de privilégio será mantido em sigilo, até a sua publicação a ser feita depois de 18 meses, contados a prioridade mais antiga, podendo ser antecipada a requerimento do depositante. O primeiro pedido de exame deverá ser formulado pelo depositante, ou qualquer interessado, até 24 meses, contados da publicação a que se refere esse artigo, ou da vigência desta lei, nos casos de anulamento. Então, esse artigo 18 da lei de 1971, que é a lei anterior, a lei 9279, ele tinha um problema, porque como ele estabelecia esse pedido de exame contado da publicação do pedido, que se dava depois de 18 meses, essa publicação de 18 meses tinha atrasos no NPI. Então, atrasos variáveis. Então, você tinha Joãozinho, tinha um período de tempo para pedir o exame, e Mariazinha tinha um outro pedido, um outro período para pedir o exame. Parecia injusto. As pessoas tinham pedidos de exame, um prazo variável, por causa desse atraso, que estava contando da publicação. Então, quando veio a LPI, e o grupo que se discutiu na LPI, ele se reuniu já em 1991, ele elaborou o PL 824, foi o projeto de lei que saiu já com a participação do NPI, do executivo, para essa redação. Ele traz no artigo 35, que o exame do pedido de patente deverá ser requerido no prazo de 36 anos, três anos contados da data de depósito, ao termo do qual será automaticamente arquivado. Essa era a proposta no artigo 35, lá do projeto original. Então, você vê que ele já conta do depósito. Esse era o principal motivo para trazer essa mudança aqui. e coloca três anos, para uniformizar com o PLT, com a Alemanha, com a Holanda. Esse projeto, ele sofreu emendas. A emenda 367, do deputado Magalhães Teixeira, que propunha um prazo de seis meses contados da publicação. A emenda 408, do deputado Renildo Calheiros, 12 meses após a publicação, ainda pela lei antiga de 971. Emenda 399, da deputada Maria Luísa Fontenelle, três anos contados de depósito da prioridade mais antiga. Emenda 559, do deputado Magalhães Teixeira, dois anos de depósito. Sandra Cavalcante, também teve uma emenda para 24 meses de depósito. Enfim, essas emendas aí, que foram todas rejeitadas. O relator, ele rejeitou argumentando que os três anos contados de depósito está compatível com a legislação de outros países. Então, essa foi a principal orientação ali na LPI para trazer esse artigo e a origem dos tais 36 meses, que acabou virando depois do Senado, mudou, e acabou sendo aprovado com 36 meses. Então, a redação final acabou sendo o exame de pedido, deverá ser requerido pelo depositante ou qualquer interessado, no prazo de 36 meses contados da data de depósito, sob pena de arquivamento do pedido. Bom, existe aqui esse livro aqui do Philip Graham, Patents for Chemicals, que ele discute essa questão na página 98. Ele diz assim, a ideia de que o depositante poderia voluntariamente adiar o exame de seu pedido de patente por um período de anos teve sua origem na Holanda, como método de aliviar a pressão do escritório de patente holandês sobrecarregado. A ideia era adiar o exame, traria não somente alívio à sobrecarga do escritório, mas também teria um efeito longo prazo. E muitos pedidos acabaria nunca tendo seu pedido examinado, porque o depositante perdeu o interesse na matéria e finalmente decidiu abandonar o pedido. O sistema foi introduzido em 1964 na Holanda, foi seguido pela Alemanha em 1968 e no Japão em 1971. Alguns outros países adotaram sistemas similares. Então você veja que quando a LPI está discutindo lá, a LPI não, a CPI lá de 1971 está discutindo essa questão, ele já está trazendo o alinhamento internacional de um sistema que está sendo introduzido ali naquela época. A LPI veio seguir essa orientação, manteve isso, alterou basicamente a contagem que passou a ser feita do depósito e o prazo que aumentou para 36 meses seguindo o PLT. Tem um artigo aqui da Andrew Eckert, que ela faz alguma análise aqui de alguns estudos nessa área, eu vou fazer um resumo dessa questão especificamente. Então ela diz, Embora os escritórios e procedimentos de patência sejam semelhantes, existem diferenças potencialmente importantes entre os escritórios. Por exemplo, nos Estados Unidos, um pedido entra na fila para exame assim que é protocolado e as taxas são recebidas. Então não tem pedido de exame nos Estados Unidos. Em outras jurisdições, como Europa, Japão e Canadá, isso aqui está sendo escrito em 2013. Após a apresentação de um pedido em taxa associada, o requerente deve apresentar um pedido separado de exame. Esse pedido deve ser feito dentro de três anos para o depósito, no caso do Japão, cinco anos, no caso do Canadá, e seis meses após o relatório de pesquisa ser publicado na Apple. Então a Apple continua com aquele sistema de marcar em relação ao relatório de pesquisa. As principais razões para um pedido de exame são que elas reduzem o número de exames, uma vez que muitos pedidos nunca solicitam exame, e permitem aos requerentes avaliar a comercialização da invenção. Ele citou o artigo do Van Potelsberg, de 2011. Estudos empíricos recentes analisaram os determinantes do tempo entre o depósito e a solicitação de exame e a decisão de solicitar ou não o pedido de exame, com a justificativa de que esse intervalo de tempo é menos provável de ser influenciado pelo comportamento do escritório. Então a decisão que o requerente vai fazer, se volta mais cedo ou mais tarde, esse pedido de exame depende muito mais do depositante do que propriamente de alguma medida do escritório. Em um estudo das decisões de fabricantes de eletrônicos e elétricos no Japão em relação ao pedido de exame, Nakatizang, estudo de 2012, descobriu que as variáveis projetadas para medir o valor da patente foram associadas positivamente com o início dos pedidos de exame. Então aqueles pedidos que pediam mais cedo o pedido de exame, eles geralmente são as patentes de maior valor comercial. Esse foi o resultado do estudo. Palang Karaya, em 2008, tirou conclusões semelhantes usando dados para pedidos subitidos a quatro escritórios de patentes. Henkel e Geo, em 2010, combinam dados de pedidos alemães com dados de pesquisa com inventores alemães para examinar as justificativas dadas pelos inventores para solicitar uma patente. Doutores descobriram que os candidatos que listam criar incerteza e ganhar tempo para avaliações, como razões para apresentar um pedido mais tarde, são mais propensas a atrasar o processo de candidatura. A redução do prazo de solicitação do exame pode impactar na qualidade do exame. Yamaguchi e Nagaoka, estudos de 2009, estudam o efeito da recente redução do Japão, recente da época, 2009, de reduzir o intervalo do tempo de exame de sete para três anos. O Japão, antigamente, o pedido de exame era de sete anos. Por isso que se dizia assim, ah, que o Japão leva dez anos para examinar. É porque o pedido de exame lá era sete anos. Aí tu conta mais três, dava uns dez anos para conceder uma patente lá no Japão. Isso é antigamente, né? Agora eles já passaram para os três anos. Então eles avaliam os impactos dessa redução de sete para três anos. Estudia Yamaguchi e Nagaoka. Eles concluíram que essa mudança aumentou as taxas de exame antecipado, e teve um efeito maior nas empresas que enfrentam a maior incerteza em relação ao valor da patente. Eu vou deixar aqui todas as referências. E eu gostaria, então, de encerrar aqui, dando algumas estatísticas, alguns dados aqui. Então, primeiro, eu vou trazer essa query daqui, tá? Eu tenho uma base de dados aqui que é feita por mim, eu carrego as revistas do MPI toda semana, no meu computador, e eu monto aqui uma tabela que ela tem todos os depósitos, tá? A data do depósito, quando foi o pedido de exame e quando que foi arquivado o pedido, etc. E vou, então, fazer uma pesquisa, uma consulta aqui, em que eu vou perguntar o seguinte. Eu quero que você me calcule a diferença entre a data de depósito e o pedido de exame, os pedidos ano a ano, após 2010, com data de depósito superior a 2010. Então, você pega aqui, por exemplo, no pedido que foram depositados em 2010, tá? Esses pedidos, eles tiveram pedido de exame, em média, em 2,76 anos. Então, é pra ter, o máximo é 3 anos, né? Vai ser... Você veja que o requerente, ele opta quase que no final, 2,76. E esse prazo tem se mantido, 2011, 12, 13. Eu fiz um gráfico aqui, pra ficar melhor. Você vê que esse dado daqui, ele vai se mantendo de 2010 até 2019, uma leve queda, tá? 2020, 2021, 2022, os dados que nos pencam aqui, é porque você tem 3 anos pra pedir, pra sair o arquivamento definitivo. Então, os pedidos depositados em 2022, eles ainda não tiveram arquivamento definitivo. Os de 2021, também não. Os de 20, também não. Então, o último ano aqui é de 19, porque 19, 31 de dezembro de 2019, ele já teria sido arquivado definitivo em 3 anos depois. Então, em 2022, 31 de dezembro de 2022. Nós estamos em julho de 2023, já tem uma folga aí. Então, só posso considerar esse gráfico daqui até 2019. E você vê que 2019 teve uma leve queda de 2,87 para 2,56 anos. Mas ainda sempre um prazo elevado. Ou seja, o requerente, ele sempre pede no finalmente, quase no final, tá? Esse é o primeiro dado que eu queria mostrar. O segundo dado é o seguinte. Por exemplo, vamos pegar os pedidos depositados em 2008, tá? Vamos pegar aqui os pedidos depositados em 2008. Quantos pedidos tiveram depositados em 2008? Bom, consta aqui 27 mil pedidos. Desses pedidos depositados em 2008, quantos foram arquivados em definitivo, porque não pediu pedido de exame? Isso daí é a publicação 11.1.1. Quantos que tiveram? Olha, tiveram aí 1.417. Se você pega 1.417, divide por 27.547, você dá 5%. Então, 5% dos pedidos depositados em 2008 acabaram arquivados porque não pediu exame. Pô, não é tão grande assim. Vamos ver essa mesma busca por vários anos? Essa query daqui é uma query mais completa. Ela permite eu calcular por vários anos, tá? Ele vai fazer essa conta que eu fiz para um ano, ele vai fazer para vários anos. Sempre pegando os pedidos do depósito e vendo desses do depósito, quantos que acabam recebendo 11.1.1. Tá? Bom, eu tenho lá, em 2008 era 5% que a gente acabou de calcular, 5%. Então, está batendo a conta, né? Você vê que os pedidos de 2002, 20% acabaram arquivados. Os pedidos depositados em 2002, 21% acabaram arquivados porque não pediu exame. 2003, 20%. Depois, 19, 18, 18, 16. 2008 despencou para 5%. Se alguém puder ter uma explicação por que isso acontece, eu não consegui ter uma explicação para isso. Aí, 2029 cai para 5%, 2010 sobe para 10%. Parece que subiu para... Tem um patamar aí em torno de 10 anos. Quer dizer, antes esse patamar era 20%. 20% era arquivado por falta de pedido de exame. Hoje, esse índice está em torno de 10%, mas ele cai para 5%, 6% em alguns anos. Não sei por quê. Não entendi por quê. O 2020, 2020 e 2022, a gente pode ignorar por causa daquilo, porque ainda não tem número suficiente. Mas, você vê que 19 caiu para 5%. Então, estamos aí em um percentual agora em torno de 6% a 10% dos pedidos são arquivados. Então, uma medida que traga esse depósito, esse pedido de exame para um depósito, significa que 10% dos pedidos de exame vão aumentar. A carga de exame deve aumentar, porque aqueles pedidos que antes eram arquivados, não serão mais arquivados. Então, é isso. Aqui fica a lista dos artigos. E comenta aí o que vocês acharam do... E se vocês gostariam que eu analisasse esses artigos que são citados em próximos vídeos. Muito obrigado, então. Tchau.